Bom dia, minhas estrelinhas de novo, lindas e maravilhosas. Bom, eu vou tentar salvar um canteiro do mato. Gente do céu, nem enxergo o almeirão. Dá uma olhada. Então, minha ferramenta tá aqui. Olha, é incrível como que o mato cresce. Jesus! Mas eu quero, pelo menos nessa manhã de domingo, que eu já gravei dois vídeos, já são nove e quinze, salvar esse canteiro aqui, olha. Nem dá pra enxergar. Veja bem. Então, aqui, gente, é aquele negócio, não tem como o mozinho vir com o tratorito. Até tem como ele vir com a roçadeira aqui no meinho, ó. Mas ali vai ter que ser com a enxadinha ou até mesmo com a mão. Eu confesso que eu tô com medo, viu? Nesse tempo, chove, assim, tá muito mato. E do que eu tenho medo? De cobre, né, gente? Porque... Ah, gente, se inscreva. Por favor, você que tá pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreva, me ajude a chegar nos quarenta mil até dezembro. E eu vou cansar vocês de tanto pedir isso. E vocês vão me ajudar, por favor, gente. Bom, é... A minha mãe falava que quando o sol sai, assim, nesses horários, é muito perigoso. As cobras, elas saem pra tomar um solzinho. E aí que mora o perigo. E o sol já tá tão quente, tão quente, tão quente, gente. E eu já tô com tanto calor que eu coloco essa camiseta pra gravar. Mas eu tiro rapidinho, porque eu não aguento calor e eu trabalho só de top ou sutiã. Então eu vou tentar ali. E eu sei que eu tô errada, mas eu não vou dar conta de pôr uma calça comprida. Que tem que pôr, viu, gente? Pra fazer esse serviço. E de pôr a caneleira pra proteção de cobre, de picada de cobre, né? Mas, eu vou olhar bem e que Deus me proteja. Então, tentar mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Olha o tamanho do pé de caruri. Tanto que cresceu. Tirar os matos maiores, gente. Que daí vai ficando um pouco mais claro, né? Pra ter menos perigo. A vantagem é que a terra fica mole, né? Quando chove. Por outro lado, ela emprasta na enxada. Estão dando pra vocês verem aí, gente? Não queria ficar de costas pra vocês. Tá, né? Então, procurar ficar longe um pouco do mato, né? Do mato principal. Tomar um certo cuidado. Mas, é sim, perigoso. Só que eu tenho que salvar aquele canteiro ali. Eu tô sem almeirão. E eu tenho uns três clientes, gente. Que eles pegam almeirão toda semana. Ai, só que se eu ficar falando... Aí cansa mais ainda, né? O certo é daí eu vim de lá. De lá pra cá. Só que pra eu vim de lá pra cá, eu vou ter que entrar no meio daquela matão ali, ó. E aí, se torna muito mais perigoso. Então, não vai dar. O certo é vim de lá pra cá, pra poder fazer o vídeo melhor pra vocês, né? Mas, é que eu tenho medo de entrar lá no meio do mato. Então, começando daqui, o que que acontece? Pelo menos é o que eu aprendo nos canais aí, né, gente? A vibração da enxada, que pra gente parece pouca coisa, mas não é os bichos. Eles vão embora. Então, a intenção do bicho não é me picar. A intenção dele, eles ficam pra se proteger. Porque eu posso pisar, eu posso chegar muito perto e a proteção é a picada, né? Só que se eles sentem a vibração, eles se sentem ameaçados. E aí, como não estavam muito perto de mim, eles vão preferir ir embora. Olha, é a natureza, gente. A natureza é assim que funciona. A natureza é perfeita. Mas, como que cresceu o mato? Olha que... Que coisa, né? Mas, é assim mesmo, a gente já sabe que é assim, pronto. Ai, que vontade de entrar lá que eu tô. Ô, gente do céu. Mas, não posso. Não posso. Porque a minha vida é preciosa, né, gente? Nossa, calor demais, gente. Olha, nove e vinte e cinco. Tempo real, né? Não pausei o celular até agora. Vou pausar agora porque eu vou tirar essa camisa. Depois eu volto pra mostrar. E eu preciso, pelo menos, fazer isso nessa manhã. Pelo menos essa canteirinha que eu tenho que salvar. É isso que eu ia fazer ontem. Eu larguei tudo e fui passear, né? Tchau. 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 E aí 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 Vamos ver o que o Mozinho está fazendo ali, gente? E aí 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 Dei os matos do meio, do almeirão. Cheguei terra nos pezinhos dele, na raiz. E aí, mozinho, pegou a roçadeira, como vocês viram. E roçou aqui, olha. Vocês lembram como que tava? Aí. Deu uma boa clareada. Mozinho roçou aqui também esses meios. O mozinho roçou alguns pés de rúcula, meu. Ai, a rúcula não deu bom dessa vez, não, gente, olha. Elas amarelaram rápido, deu praga, chuvarada. Aí, como que ficou o lugar que o mozinho tava carpindo? Roçando. Acho que ele fez uma hora de serviço. E daí, como eu queria terminar o vídeo, não queria deixar pra amanhã segunda, Então, aí, eu aproveitei e limpei esse canteiro aqui de rúcula, ó. O meinho. Tá, gente? Limpei. E... Deu uma boa clareada. E esse vídeo vai dar um monte de edição. Que a nega adora fazer edição, gente. Bom, com todo o respeito, gente. Mas vocês sabem, né? Que eu tirei a blusa porque não venta. Mas esse aqui é um top. É um top que muitas pessoas usam, tem academia. Mas é com todo o respeito, viu, gente? É que não aguenta. E olha, o suor escorre. Então, hoje, esse foi o trabalho intenso, rotina intensa e pesada aqui do sítio. Que não é novidade pra ninguém. Mas tô aqui pra dar glória a Deus. Aleluia. É agradecer imensamente a Deus, ao universo. Agradecer a cada um de vocês que chegaram até aqui. Agradecer a Deus por eu estar melhorando dia a dia. Graças a Deus, gente. Tô recuperando minhas forças. Olha, eu não mostrei, mas eu já limpei um outro canteiro de beterraba lá embaixo hoje. Eu já fiz tudo isso hoje. Já gravei três vídeos. Já tô lavando roupa também, gente. Graças a Deus, viu? E eu quero deixar aqui minha gratidão, enfatizar minha gratidão a cada um de vocês. Principalmente que chegaram até aqui, que assistiram os anúncios. Muito obrigada, gente. Mas do fundo do meu coração, muito obrigada. Eu peço que Deus derrame benção sem medida na vida de vocês e na vida de todas as pessoas que vocês amam. Muito obrigada, muita paz e gratidão a todos vocês, gente. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.